Muito obrigado, excelentíssimo ministro-presidente e relator, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, colegas advogados, públicos e privados que aqui estão nos acompanhando, senhoras, senhores, muito boa tarde a todos e a todas. Excelências, como já muito bem relatado, o presente caso trata de quatro ações diretas de inconstitucionalidade, tendo por objeto diversos dispositivos da nova lei 14.026 de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico brasileiro, talvez das normas mais relevantes das últimas décadas, já que toca diretamente a população brasileira, especialmente aqueles mais vulneráveis. Iniciando, é importante observarmos que todas as impugnações são tentativas de substituição de uma escola legítima e acertada feita pelo poder legislativo brasileiro, buscando a adoção de uma nova estratégia para garantir a universalização do acesso à água e ao saneamento básico no Brasil. Uma nova estratégia que se faz absolutamente necessária e que não possui qualquer traço de inconstitucionalidade, como passo a demonstrar. A lei 14.026 de 2020, excelências, possui como pilares básicos a universalização, a concorrência e a regulação, a regionalização. E para que eu possa demonstrar de maneira clara a sua plena constitucionalidade, eu vou explorar aqui, ainda que rapidamente, cinco eixos fundamentais, de modo a refutar todos os argumentos centrais trazidos nas quatro ações diretas. O primeiro eixo, não poderia ser diferente, é a demonstração da relevância da lei 14.026 de 2020, trazendo uma nova realidade para o setor, com vistas a superar a ineficiência do modelo anterior e estabelecendo uma meta de universalização do serviço até o ano de 2033. Segundo dados de 2018, portanto recentíssimos, do Sistema Nacional de Informações e Saneamento Básico, o SNI, 46,8% da população brasileira não é atendida pelo sistema de coleta de esgoto. Ou seja, excelências, quase a metade da população brasileira não tem acesso a esgoto sanitário. E mesmo quando há esse acesso, a mera existência da rede coletora não garante necessariamente o correto tratamento do esgoto. Esse índice é absolutamente alarmante, ele é triste e especialmente se considerarmos a relação intrínseca entre a saúde da população e as condições de saneamento básico da realidade onde vivem. Além disso, excelências, conforme dados também do ano de 2018, o índice de perda de água na distribuição é de 38,5%. Portanto, quase se perde 4 litros de água tratada para cada 10 litros produzidos. Aliado a esse déficit histórico na prestação do serviço, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plan Sabe, indica uma necessidade de investimento de cerca de 357 bilhões de reais até 2033, para que possamos atingir um índice de 99% de acesso à água e de 92% de acesso a esgoto sanitário. Esses números, excelências, deixam claro que não há qualquer respaldo fático em se defender que a manutenção do modelo anterior à lei garantiria eficiência do serviço, porque nunca garantiu. Como ressaltado por sua excelência, o ministro presidente Luiz Fux, ao indeferir a medida cautelar, abro aspas, a manutenção do status quo perpetua a violação à dignidade de milhares de brasileiros e a fruição de diversos direitos fundamentais, fecho aspas. O segundo eixo, excelências, também de suma importância, envolve a garantia plena da universalização desse serviço. Desses serviços, perdão. Nas ações diretas, argumenta-se que a lei elevaria os preços públicos e também poderia minar a existência de subsídio cruzado, o que não é verdade. Muito ao contrário do alegado, a nova legislação estabeleceu justamente mecanismos eficazes para a manutenção da modicidade tarifária. Além de ser vetor das normas de referência a serem fixadas pela ANA, a modicidade também será garantida por mecanismos já previstos na lei, como, por exemplo, a vedação de subconcessões ou subdelegações, que impliquem sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário final. Portanto, isso está absolutamente vedado pela nova legislação. A argumentação trazida, excelências, em algumas das peças autorais parece, em verdade, contrapor o lucro à possibilidade da modicidade das tarifas, como se fossem inconciliáveis, quando a prestação indireta dos serviços públicos possui fundamento constitucional. E ao contrário desse tipo de argumento, é a própria lei 8987 de 95, que impõe a modicidade das tarifas como critério para medir a adequação de um serviço prestado por concessionários e também por permissionários. Ou seja, ao mesmo tempo em que as empresas têm garantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato, também estão diretamente vinculadas ao oferecimento de preços módicos. E mais, para garantir tarefas módicas e universalização, não se inviabilizou a concessão de subsídios diretos e também de subsídios cruzados. Muito ao contrário, com a alteração legislativa, a lei 9984 de 2000, passa a determinar expressamente que a Agência Nacional de Águas e Saneamento estabeleça normas de referência sobre os subsídios para as populações de mais baixa renda. E a ideia é que subsídio direto ou cruzado seja fixado de forma racional e efetivamente direcionado àqueles que deles mais precisam excelências. Passando diretamente ao terceiro eixo de argumentação, entramos na discussão, talvez das mais relevantes, sobre o desenho federativo do novo marco e a autonomia dos entes federativos, especialmente os entes municipais. As disposições da lei 14.026 de 2020, excelências, respeitam o desenho constitucional das competências. O novo marco legal estabeleceu a solução definitiva sobre a titularidade do serviço, principalmente deixando claras as definições de interesse local e de interesse comum. Como prevê o seu artigo 8º, a titularidade será dos municípios e também do Distrito Federal, excelências, isoladamente, no caso de interesses locais. Ou a titularidade será exercida em conjunto com os estados, nesses casos de regiões metropolitanas, aglomerações ou micro-regiões. Portanto, a lei é muito clara ao estabelecer as competências. Um dos avanços mais relevantes da citada lei foi a possibilidade da Agência Nacional estabelecer normas gerais de referência, o que representa incremento na segurança jurídica e nos padrões de qualidade do serviço que será prestado, a partir da uniformização de critérios, de regulação e de fiscalização do setor de saneamento. É essencial haver clareza nas normas de regulamentação. Então, é fundamental que se estabeleça um padrão mínimo de prestação de serviço e de conteúdo dos contratos firmados com o poder público. Isso diante de um setor extremamente fragmentado, como, por exemplo, temos aqui mais de 49 agências reguladoras para regular 2.906 municípios, do total de 5.570 municípios existentes. Portanto, temos absolutamente 48% dos municípios sem qualquer espécie de regulamentação. Destaco ainda, excelências, que essas normas de referência consistem em regulação indireta e não regulação impositiva, como querem dizer os autores. Ou seja, são normas de referência, normas orientadoras, não vinculantes para estados e não vinculantes para municípios. Enfim, a previsão de adição de normas de referência pela ANA não viola a competência municipal em absoluto, já que o próprio reglamento prevê que compete ao titular de serviços a elaboração das políticas públicas de saneamento e a decisão sobre prestá-los diretamente ou sob regime de concessão. E mais, que compete ao titular de serviços definir a entidade responsável pela regulamentação e também pela fiscalização. Isso está expresso nos artigos 8º e 9º da Lei nº 11.445, de 2007. Do mesmo modo, excelências, não procede o argumento de que as normas de referência seriam coercitivas, como já tratei, porque o acesso a recursos da União estaria condicionado à observança dessas normas. Essa regra, na verdade, trata de aplicação racional dos recursos públicos federais ou recursos públicos geridos por órgãos ou entidades federais, visando assegurar investimentos eficientes, respeitar o dever de propriedade administrativa e ainda assegurar que os referidos recursos atinjam, de fato, o objetivo de neutralização do saneamento. Portanto, não há o que se falar no contrário. E já finalizando esse ponto específico do modelo federativo, na minha ótica o mais complexo, é importante esclarecer que a prestação regionalizada de serviços de saneamento também merece algo um pouco mais profundo. Como já dito, o novo marco legal tem a prestação regionalizada como um de seus pilares. E para isso, estabelecer instrumentos que possibilitam o exercício compartilhado de sua titularidade pelos entes federativos. Isso se dá através de arranjos interfederativos, de gestão associada por meio de consórcios e convênios de cooperação. Em consonância, inclusive, com o próprio artigo 241 da Constituição Federal. O objetivo, portanto, excelências, é o fortalecimento das estruturas de governança interfederativa, assegurando a universalização e a prestação adequada de serviços de saneamento básico, especialmente e fundamentalmente nas regiões mais pobres, focando nas populações mais vulneráveis. Os consórcios interagem com as formas de prestação regionalizadas expressamente previstas no artigo 3º, inciso 6º, da Lei 11.445, de 2007, os quais são plenamente compatíveis com a Constituição Federal e também com a jurisprudência desta Corte. A primeira dessas formas, excelências, é a região metropolitana, aglomeração urbana ou microregião, que se enquadram na prestação regionalizada no âmbito da competência dos estados de organização municipal, tal como previsto no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição. E, nesse ponto, é relevante lembrar que essa Suprema Corte já assentou que a instituição das regiões metropolitanas, por lei complementar estadual, não é capaz de vulnerar a autonomia municipal. Passando para uma segunda forma de prestação regionalizada, temos aqui as unidades regionais, saneamento básico e blocos de referência. Essas foram pensadas para os municípios que não sejam necessariamente limítrofes. Assim como as demais formas de gestão associada, que são os consórcios públicos, essas também não são compulsoras, portanto, também são absolutamente constitucionais. Pois bem, Excelências, esse é o panorama da prestação regionalizada, que em tudo se adequa à divisão de competências do citado artigo 241 da Constituição Federal. E, nesse panorama, também precisamos compreender que os convênios de cooperação e os consórcios públicos, que são instrumentos de cooperação interfederativa, como já dissemos, e que estão previstos no artigo 241, não se confundem com os já citados contratos de programa. O contrato de programa, Excelências, ele é firmado entre pessoas jurídicas de direito público e entre entes federativos. Então, é totalmente descabida qualquer tipo de alegação, no sentido de que a proibição de contratos de programa ofenderia o artigo 241 da Constituição e que essa proibição impediria, portanto, como se disse, as formas de interação entre entes públicos para a prestação de um bom serviço público. Além do mais, Excelências, os atuais contratos de programa são, no geral, marcados pela ausência de cláusulas transparentes e de metas bem definidas. Segundo a Subsecretaria de Regulação de Mercados do Ministério da Economia, 21% dos municípios atendidos pelas companhias estaduais de saneamento operam com contratos vencidos e 5% não possuem contratos firmados, portanto, Excelências. De fato, não há como se comparar aos contratos de programas com os convênios que se buscam com a nova legislação. E, encerrando aqui o ponto relativo aos contratos de programa, também são totalmente insubsistentes os argumentos relativos à insegurança jurídica e ato jurídico perfeito, já que a Lei 14.026, ela é expressa ao prever que os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. O fato é que essas garantias constitucionais não servem para abrigar a manutenção de situações incompatíveis com a ordem constitucional. Assim, caso o prestador não demonstre capacidade econômica financeira para alcançar as metas de universalização propostas pela lei, na forma estabelecida no Plano Nacional, certamente não haverá direito subjetivo à manutenção dos contratos. Portanto, eles são mantidos, salvo se não demonstrarem a capacidade econômica financeira para cumprir com as metas estabelecidas no Plano. Esse ponto nos leva, então, excelentes, ao quarto eixo de defesa, que é a total insubsistência de se falar em privilégio para as empresas públicas, para as empresas privadas. Excelentíssimo presidente, eu peço aqui um pouquinho mais de tempo, até porque são quatro aderis, então eu vou me estender rapidamente aqui, mas certamente em poucos minutos eu termino. Então, não há que se falar também no privilégio para as empresas privadas, muito ao contrário. Na verdade, não há nenhum impedimento a que essas empresas públicas participem dos procedimentos licitatórios para a prestação de serviços. Elas vão concorrer em igualdade de condições, empresas públicas e empresas privadas. O que a lei faz, ao contrário, é estabelecer a obrigatoriedade de licitação breve. Isso sim, concorrência, à luz do artigo 175 da Constituição Federal. A exigência de licitação nada mais é do que garantir a seleção do prestador com maior aptidão para melhor cumprir as metas de universalização. Portanto, tanto empresas públicas, repito, quanto empresas privadas podem concorrer e devem. Estimula-se, portanto, excelências, a disputa entre agentes econômicos para a mais adequada prestação do serviço. Além disso, a lei não estabelece qualquer privilégio para empresas privadas. A lei, sim, traz, em um fato, o privilégio à estreita concorrência, como se prevê em qualquer procedimento licitatório. Por fim, já no quinto e último eixo, eu preciso esclarecer que a redesignação do cargo de especialista em regulação de recursos hídricos para o cargo de especialista de saneamento da Agência Nacional de Águas não traz qualquer inconsolididade. A lei 14.026 apenas propicia a continuidade normativa em relação aos servidores da ANA e não cria nenhuma despesa obrigatória de modo que não há qualquer ofensa ao artigo 103 do ato das exposições constitucionais transitoras. Nessa linha, também não há qualquer ofensa ao concurso público. Muito ao contrário, repito, só se busca aqui novas atividades. Muito pelo contrário, busca-se simplesmente readequar novas competências da agência para que se possa internalizar as competências relativas ao saneamento básico e criar, sim, uma agência que possa, de fato, exercer a fiscalização dos serviços específicos de água e saneamento básico. Portanto, excelência, pedindo desculpas aqui por extrapolar o meu tempo e agradecendo, uma vez mais, toda a atenção de vossas excelências. A Advocacia da União, com mais um privilégio de participar aqui desse julgamento, manifesta pela total em procedência de todos os pedidos, de todas as ações diretas e é assim que eu me manifesto. Muito obrigado a todos. a todos os pedidos. Obrigado.